Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim, começando mais um vídeo no meu canal Não esquece do like e inscreve aqui embaixo, gente E bora pra mais um vídeo Tô falando um pouquinho embaixo porque aqui no meio da loja Eu vou fazer umas comprinhas hoje E vou filmar pra vocês, então Bora lá Gente, vim aqui no shopping fazer umas comprinhas Não muitas, poucas, tá? Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu aqui já peguei, ó Peguei essa blusa e essa daqui Agora eu tô atrás de um short, de uma calça que eu vi ali Bem bonitinha Aí eu mostro pra vocês Vamos lá, é uma calça meio tie-dye, sabe? Aqui, ó Aí, o Victor tá lá na área masculina, né? Porque esse homem gosta de gastar também Ó, é essa, ó Aí eu peguei essa blusa pra combinar, mas eu não sei se vai combinar Eu acho que eu vou experimentar Ó o Zeca bonitinho, fazendo compras Peguei ele no flagra Peguei ele no flagra aqui, né, Victor? Peguei ele no flagra aqui, né, Victor? Gente, do nada esse homem some Quando eu vou ver, ele manda mensagem no ato Seu mordedor de barriga, sai correndo da loja e vai pro banheiro O cara já tinha pegado todas as roupas Eu tive que procurar ainda Largou tudo? Não encontrei Encontrou? E eu tô aqui, gente, enchi a sacola de coisa Tem umas coisas pra Lili também Eu peguei meia pra ela Mas enfim, vamos analisar ainda, né, gente? Não significa nada essa bolsa cheia de roupa aqui não, viu? Ah, não Isso significa que você vai levar Ô, meu Deus, gente Eu recebi meu salário, acho que foi ontem de ontem Tenho o direito de gastar um pouquinho, né? Gente, cheguei em casa Vou mostrar pra vocês tudo que nós compramos lá Deixa eu só tirar umas outras que a gente colocou na escola Porque tava dentro do carro Gente Eu comprei muita coisa Na verdade, pra mim, eu não comprei tanta coisa Eu comprei bastante pra Lili Roupa de criança, vocês sabem Parece que é mais caro Gente, eu tô horrível Olha a minha cara Vou prender esse cabelo Olha o tamanho dos meus braços Parece que eu fiz musculação no braço Não gosto, gente, sabia? De braço forte Em mim Horrível Mas, enfim Comprinha Aqui tem coisas pra mim, pro Vitor e pra Lili As do Vitor É chato mostrar roupa de homem, né? A gente gosta de roupa de mulher Mas eu vou mostrar Ele comprou uma blusa pra treinar Essa blusa aqui Só tem roupa de treino, pelo que eu vi Essa daqui é presente pro pai dele Gente, ele nunca lembra de presentear a família dele, tá? Eu que lembro Vou deixar bem claro isso Essa blusa que ele comprou para o pai dele Né, Vitor? Eu sou uma boa pessoa, né? Eu sempre falo Morra, você não vai comprar pro seu pai? Porque assim, ele sempre dá pra minha sogra, né? Aí, na última vez Meu sogra é zoeira Ele ficou zoando, né? A gente levou presente pra ela Aí quando a gente foi embora Ele falou assim Obrigada, viu Maria? Tipo, ironia, né? Tipo, obrigado pro meu presente Que você não me deu E aí, né? Da Lili comprei uma blusinha básica pra ela Assim, estampa Pra usar com essa leg Que coisa mais fofa do mundo, ó É gatinhos Foi R$29,90 Muito fofa, né? Agora vamos pras outras compras Pra Lili Comprei essa calça aqui, gente Que eu comprei pra combinar comigo Porque a minha calça é quase dessa cor A dela é um pouquinho mais escura Mas é caramelo também, né? E é jogger Essa foi R$69,90 Que fofura Muito fofo, gente Nossa Comprei meias Pra Lili, porque ela tava precisando Comprei meias Sem estampas mesmo Comprei nessas cores básicas Branca, cinza e preto E aqui é branco e cinza E no total tem Seis pares Que vem três pares em cada Vamos ver se tem mais coisa da Lili Tem, comprei mais um conjuntinho Essa blusinha rosa Pra usar com essa leg rosa aqui Olha que fofura Vai ficar uma gracinha, gente Bom, agora vamos pras minhas compras Gente, pra mim eu comprei pouca coisa Eu comprei só uma calça, uma blusa E um pó E uma máscara de cílios da Boca Rosa E também um topzinho Deixa eu mostrar Eu comprei esse top Branco, por quê? Pra usar com uma blusa Que eu comprei E essa blusa é meio transparente Ela é branca também Então eu comprei o topzinho Foi R$35,90 Pra usar com ela Que no caso é essa blusa aqui, ó Socialzinha bem bonitinha Tá vendo? Ela é meio curtinha Então ela é meio tipo uma social despojada Sabe? Aqui na manguinha assim também, ó Muito bonitinha, né Meus amores E comprei uma calça diferentona, gente Eu não uso calça colorida Porque eu geralmente não gosto Só que eu achei essa calça aqui Muito fofa Ela é lilás Ela é jogger também Peguei Foi R$119,90 R$38,00 Que é uma tamanho E olha que bonita Aqui ela é apertadinha assim Tem esse elástico Eu particularmente gosto Sei que tem gente que não gosta, né Mas eu gosto Aí vamos lá para o que eu comprei De beleza, né meninas? Porque a gente também merece Eu vou me arrumar daqui a pouco, gente Porque eu tô parecendo uma louca Comprei esse pó da Boca Rosa Boca Rosa Beauty O pó da Boca Rosa só tem três cores, né Um que é um bem clarinho O médio E um tom mais escuro Eu peguei o tom médio Porque eu acho que o claro ia ficar muito claro E o escuro ia ficar muito escuro na minha pele Eu acho que esse aqui pode ser o ideal Que é o 2 É o mármore Já uso a base da Bocó Já tentei Mas o pó eu nunca cheguei a usar Deixa eu te comprar para mim testar E também comprei o rímel também da Boca Rosa Boca Rosa me patrocina Ó, comprei esse daqui Que é meu volumão Também foi Foi o mesmo preço Sei que foi R$45,90 É, foi o mesmo preço Ó Essas foram as compras de hoje, gente Gastamos demais É super caro As coisas hoje em dia estão muito caras Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí minhas comprinhas Gente Olha quem chegou da academia Oi Tá tudo se fechando na frente do espelho, né Comendo Comendo o que? Banana E whey com aveia Gente, esse whey dele é de caputino Não tem um cheiro tão gostoso de caputino Só que o gosto é aguado, né? É com água Mas é ruim Colocar com leite eu acho que fica bom Você já experimentou? Não Eu experimentava ontem e o leite estava quase É, gente Gente, ó Eu testei o pó Da Boca Rosa e a máscara Os cílios Gostei Mas minha cara tá meio branca Enfim, né O que que eu ia fazer? Falar, na verdade Eu ia vir comer Ai, eu vim comer sorvete Tô falando baixo Porque essa hora eu ia escutar E ela não pode tomar Porque ela está dodói Tá com a gargantinha meia Garganta não Tá tossindo, na verdade E Acabei de gravar um vídeo Ah Uma coisa que eu ia falar Eu vou provar as roupas junto com vocês Eu vou provar a blusa e a calça Vou provar agora Antes de eu tomar esse sorvete Pra gente ver como que ficou As roupas que eu comprei hoje lá no shopping Eu vou provar junto com vocês agora E Ai, gente Enquanto eu não tava gravando Eu tava gravando um Um vídeo de Arrumpir-se comigo Que vai sair, se eu não me engano Amanhã no canal Ou já saiu ontem É porque Eu não sei se eu vou postar Hoje ou amanhã Ai, não sei Enfim, tô toda confusa Mas Pintei minha unha Fiz uma chapinha no cabelo Passei um Gente, as roupas ali atrás Tudo aparecendo O Victor vai aguardar essas roupas Porque era pra ele estender Eu acabei estendendo Mas enfim Vamos lá provar as roupas Que eu não vou ficar lavando roupa Com meu marido no vídeo, não Ai, gente Calma aí A tosse aqui Uma tosse chata Provando o look Eu comprei Ainda bem que eu comprei Aquele top branco Porque a blusa é bem transparente Ó, que linda essa gola Meu Deus Calça ficou assim Amei A blusa Amei a calça Amei a junção dos dois Ó E Eu vou fazer fotos Como fotógrafa Fotos profissionais, sabe Então acho que esse vai ser Um dos looks das fotos O que vocês acham? O Victor estranhou a calça Porque, né Calça colorida Eu não sou muito acostumada a usar Mas enfim Acho que é questão de costume, né Tem esse traçadinho aqui embaixo Mas não simplesmente Amei Estou E muito apaixonada O que vocês acharam, gente? Me falem Ouvi dizer que você vai fazer a janta hoje É verdade esse fato? Pode ter certeza Qual vai ser a especialidade do dia? Ah, já vai me zoar O que? Carne de panela Esse homem não aguenta, gente Ele só sabe fazer isso Não, qual foi a última vez Que eu fiz carne de panela? Se você lembrar Não, é porque faz tempo Que você não cozinha aqui em casa Pra gente Nossa, nada a ver Quem que fez a janta ontem? Você Nossa Mas o que disse É algo elaborado Ah, panqueca não é elaborada? Ontem ele fez panquequinhas de frango, né amor? Né? Uhum A gente tá só no love Então Ah, quem veio abraçar minha bunda ali, ó A Beli escuta O som de beijo De abraço Ela Gente Quando eu e o Victor A gente começa assim Tipo, dar abraço Ali se vem Ela tem ciúmes Eu acho, né amor? Ah, isso é muito bom, gente Porque Ela cresce num ambiente Que ela, tipo De amor De carinho Ela vê Ela vê o amor dos pais Então pra ela Tipo, é normal Ela vê a gente se abraçando Ela abraça junto Se ela vê a gente se beijando Ela dá beijo na gente Ela cresça vendo a gente dessa forma Bem carinhosa, né? Uhum E o filho é o espelho dos pais, né? Ela é muito carinhosa com todo mundo, né? Com os avós Tanto é que Sério O pessoal já conhece a gente Quando a gente, tipo Sabe? Ele quer Lavar a roupa suja Ou falar alguma coisa A gente nunca faz na frente da Alice Ou na frente das pessoas Sim A gente espera um tempo nosso, né? Pra gente poder Uhum Gente, estamos aqui recolhendo roupa do varal Porque o Victor vai dobrar depois, né amor? Porque ele está com pressa agora Gente, nós vamos fazer aqui uma carninha de panela A gente espera um tempo Gente, olha que jantar mais colorido Ficou pronto aqui A gente não conseguiu filmar tudo Tá quente? Tá gostoso? Nossa, você colocou Nossa, os legumes estão muito saborosos Legumes Tomate Até tomate, moço Você colocou? Vamos comer Eu vou comer Acordar a Lily Que ela está dormindo Mas eu vou comer primeiro Pra eu poder comer Sossegada Depois a gente acorda ela Pra alimentá-la Gente, agora é a hora da verdade Vamos provar o papá do Momo E vamos ver se ficou bom Gente Eu amo Cenoura cozida Tipo assim Eu não sou muito ligada em cenoura crua, né? Porque eu sei que tem gente que come crua Tipo, a cenoura dura vai lá Come igual um coelho Mas cenourinha assim, ó Cozidinha Vamos experimentar Aqui tem carne, cenoura E arroz Eu vou ser bem sensível Eu comecei a gostar com casca Ah, é verdade O Victor está cozido com casca E de verdade Eu também acho que fica mais saborosa Você poupa tempo de descascar os legumes A batata também E tipo Tem mais nutrientes também, né? Que muitos nutrientes de legumes Ficam na casca Enfim Vamos experimentar Cada vez que ele faz Ele se aperfeiçoa mais Isso é muito bom, amor Parabéns Ó Nossa, mas está bom Você come a cenoura Come a batata agora Vamos experimentar Vamos experimentar A batatinha com casca É que está quente Gente Eu Nunca fiz carne de panela Não, acho que eu já fiz uma vez Vocês acreditam que eu lembro das coisas pelos vídeos? Tipo, eu acho que eu lembro de ter gravado um vídeo fazendo uma vez Acho que eu fiz uma vez Todas as outras do Victor que fez Porque ele Mas é bem Mas você está muito gostoso, gente Sério Façam carne de panela Na casa de vocês com legumes Muito, muito bom Quem papou agora, acabou a boca toda suja Vai tomar banho com o papai Né, Lili? Todo mundo aqui é apaixonado Pela minha receita Gente, a Lili comeu Ela comeu, tipo Repetiu umas três vezes Ela ama Ela comeu demais Sério Vocês tinham que ver a boca suja de carne Gente, ela amou Sério Amou muito Muito, muito Vou separar a roupinha dela Ó O clima de hoje está Tipo, calça Junto com uma blusa De manga curta Então eu vou pegar Essa blusinha branca Blusinha simples Com uma calça Também não tão quente Uma leg Não, uma leg Uma calça mais confortável Vamos ver Tipo essa daqui Colocar esse look Pra ela dormir Que amanhã tem mais Amanhã tem escolinha Ela vai brincar E é isso aí E aí Pra ir pra escolinha Coloca outro lookinho Né, óbvio Gente Eu geralmente Quando eu faço comida Eu faço comida E já vou lavando O Victor vai deixando na pia Olha o tanto de louça que tem Pra eu lavar Mas eu tô achando Que eu vou lavar só amanhã Não sei Vamos ver se eu vou ficar com pique Eu tô com um pouquinho Ofegante Então eu não sei se eu vou Fazer esse rolê agora Agora A gente queria até falar Pra vocês dar uma dica A gente levou ele na pediatra Né, na consulta que ela tem Que agora é consulta De três em três meses E aí a gente falou Que ele sempre se coçava Parecia que tinha alergia De alguma coisa Aí Como eu estava falando A gente falou Que parecia que ela tinha alergia Que ela se coçava E a médica falou que Sabão em pó Tem tipo umas micropartículas Que grudam na roupa Então Quando ela usa roupa É Acaba suando E essas partículas Do sabão em pó Enfim Acaba entrando em contato Com a pele E criando essa alergia Então a pediatra Falou pra gente começar A usar sabão líquido Nas roupas Aí eu comprei esse daqui Da Omo mesmo Líquido E aí vamos ver Se vai melhorar Porque ela Às vezes tinha sempre Que ficava se coçando Que ficava se coçando Fazia umas bolinhas E aí pode ser Que seja o uso Do sabão em pó Até pra quem tem filha Aí é uma dica Pra vocês tentarem Trocar pelo sabão líquido Aí vocês veem Se parou Ou não Agora eu vou botar A roupa na máquina Vou botar Vamos ver se dá Pra filmar pra vocês E gente Não Não separo roupa Por cor Tá Eu só jogo dentro da máquina Nunca aconteceu nada Todas as nossas roupas São lavadas juntas Deixa eu mostrar pra vocês As donas de casa pira Até minha mãe pira Se ela vê que eu faço isso Ela pira Mas gente Pra ser sincera Não vi diferença Entendeu Só as vezes Quando é branca Aí sim Mas a maioria das vezes Também não Meu Deus Eu sou péssima Gente Eu sou péssima Eu sou péssima Mas enfim Vocês já estão acostumados Comigo né Só jogo aqui Seja o que Deus quiser Entendeu Se bem que tem pouca roupa Vou ver se tem mais suja Lá no banheiro Gente Vou lavar hoje não Porque ainda cabe Mais um pouquinho de roupa Então vou esperar Pra lavar amanhã Gente Dez da noite Eu vou finalizar o vlog Por aqui Tá bom Que eu vou tomar um banho E descansar Espero muito Se vocês gostaram De acompanhar Não esquece o like Se inscreve aqui embaixo Gente Um beijo E até amanhã Tchau 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 Tchau